Bom dia, amados irmãos e irmãs, bom dia, graça e paz, que alegria imensa estar com vocês aqui, que Cristo seja exaltado sobre tudo e sobre todos, agradeço ao meu amigo reverendo Fábio pelo privilégio que me dá de estar aqui na igreja presbiteriana do Guaradois mais uma vez, também agradeço ao conselho da igreja e enquanto os louvores eram cantados pastor Fábio orava, eu adorava o Senhor, por ver irmãos e irmãs tão queridos, que depois de tanto tempo, continuam firmes na fé no Senhor Jesus, louvado seja Deus, porque essa igreja tem sido bem nutrida com a palavra do Senhor e é por isso que os irmãos continuam firmes na fé, há uma alegria imensa no meu coração, louvo a Deus pelo seu ministério, meu amigo reverendo Fábio, também agradeço ao reverendo Robson pelo carinho, eu conheci o reverendo Robson no dia que ele estava assumindo como pastor lá na igreja presbiteriana de Barra de São Francisco, conversando o ministério dele, eu estava pregando numa conferência lá, ainda era pastor aqui, mas que bom irmãos voltar aqui, eu olho para cada um de vocês todas as histórias, todos os desafios, todas as bênçãos, tudo vem à memória e como vocês são muitos, no meu caso veio uma enxurrada, eu fico vendo aqui um monte de meninos que nós casamos aqui, agora homens e mulheres com dois, três filhos, que bênção maravilhosa, né? Deus nos deu a bênção, pastor, de casar 50 jovens aqui nessa igreja, 50 casais, enquanto nós aqui estivemos, glória ao nome do Senhor, também lembro, só para antes de entrar na mensagem, pastor, que um dia eu estava nesse pulpo de manhã, e aí eu fui contar uma ilustração sobre um pastor que tinha morrido, e aí ia morrer, né? E aí ele falou que era para quebrar a bengala dele no sermão, na hora que estivesse pregando, né? No culto do sepultamento dele, aí quando eu levantei a perna assim, pá, para quebrar a bengala, minha calça rasgou no meio, reverendo. E eu continuei pregando, pastor, como se nada acontecesse, depois aqueles diáconos topíssimos ali vieram e me socorreram aqui com um paletó aqui por detrás, e a igreja não viu os fundos do pastor, aleluia, louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá na carta de Paulo aos Gálatas. Galatas, ontem eu saldei os colegas que estavam aqui no púlpito, mas não saldei o meu querido reverendo Neftali, uma bênção revê-lo, santo homem de Deus, bênção demais, e vê-lo com saúde, né? Nós que oramos pela saúde dele, vê-lo curado e restaurado, é uma alegria imensa. Louvado seja o nome do senhor pela vida dele, também pela vida da Marlene, que sempre está ao seu lado. Gálatas, capítulo 1, meus amados amigos e irmãos, eu convido a igreja que se coloque de pé, eu vou colocar o meu celular no modo avião, porque Jesus não vai me ligar, vai falar comigo na exposição das escrituras, Gálatas, capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, essa era a exposição que eu tinha preparado para ontem, mas ontem o Espírito do Senhor quis que eu pregasse em outro texto. Assim diz a palavra do senhor Gálatas, capítulo 1, Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galáxia. Graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para os apóstolos que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorri dos três anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele quinze dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Oremos ao Senhor. Vou abrir aqui essa água antes da gente orar, irmão, só um segundo. Oremos. Pai, toda glória seja dada a teu nome. Pai, não há outro Deus além de ti, além do Filho e além do Espírito Santo. Pai, nós te exaltamos porque o Senhor é Deus. E nós te bendizemos porque, como bem disse o amado reverendo Fábio, no dia de ontem, essa igreja pertence ao Senhor Jesus, e o Senhor fez dela uma porta aberta. E que bom encontrá-la saudável, viva, alegre, cheia do Espírito Santo. Com os crentes de Deus, ó Pai, firmados no Senhor, perseverantes na tua graça, e crescendo na comunhão, no exercício dos seus dons, e na vida de adoração. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço imensamente pela vida da igreja presbiteriana do Coradois. Te agradeço imensamente pelo seu pastor, pelo seu conselho, pela sua junta. Te agradeço, Deus, porque, ó Pai, o Evangelho do Senhor tem dado fruto nesse lugar. Pra honra e pra glória, no nome do Senhor. Agora, Pai, fala conosco e abençoa o nosso coração. Aquece a nossa alma, Senhor. E nos ajuda, Senhor, sobre todas as coisas. A olharmos para o teu Evangelho. A fundamentarmos-nos no teu Evangelho. A estarmos centrados sobre todas as coisas. No teu Evangelho. Assim, Deus fala conosco e abençoa a nossa vida nessa manhã. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Amados irmãos e irmãs. Meus queridos amigos e irmãos, nessa data especial em que a igreja completa 42 anos de organização, é extremamente importante que a igreja se recorde que o maior tesouro que ela tem não é o seu belo templo. Não é a sua excelente escola dominical. Não é a belíssima equipe de louvor. Nem mesmo cada um dos que servem aqui. O maior tesouro que esta igreja tem, e que toda igreja tem, é o Evangelho de Cristo Jesus. No ano passado, amados irmãos, a igreja que eu sou pastor, completou 120 anos de organização. E a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, historicamente, foi a igreja que teve os maiores pregadores da nossa denominação. Reverendo Miguel Riso Júnior, o príncipe dos pregadores do Brasil, foi pastor da Unida durante mais de 20 anos. Reverendo José Borges do Santos Júnior, o outro grande pregador da história da IPB, também foi pastor daquela igreja há aproximadamente 20 anos. Mas nós dizíamos àqueles irmãos que a Unida não pode ser conhecida como a Igreja de Riso, como a Igreja de Borges, mas ela tem que ser a Igreja de Cristo. Ah, amados irmãos, Cristo é o Evangelho, e Ele é o maior tesouro que nós temos. Quando a igreja completa 42 anos, nós temos que celebrar a Deus, porque ela está centrada na pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Evangelho, amados irmãos, é o centro de tudo. O Evangelho é o centro da história. O Evangelho é o centro das escrituras. O Evangelho é o centro da igreja. O Evangelho é o centro da nossa vida. E nessa carta, queridos amigos e irmãos, primeira carta que o apóstolo Paulo escreve. Ele escreve para as igrejas da Galáxia, a região Frígio Galata, amado amigo e irmão, para recordar a eles a importância do Evangelho. Paulo e Barnabé, em sua primeira viagem missionária, tinham pregado naquela região. E plantaram, amados irmãos, quatro preciosas igrejas. Mas logo depois que eles saíram dali, saíram de Jerusalém, alguns judaizantes, dizendo para as igrejas daquela região que, para que ela recebesse a salvação, ela não podia somente crer em Cristo Jesus. Ela precisava crer em Jesus e obedecer a lei. Eles diziam que, para que o povo de Deus fosse salvo, os homens tinham que crer em Cristo Jesus e tinham que circuncidar-se. E, com isso, amados amigos e irmãos, eles estavam colocando o Evangelho em risco, porque eles estavam dizendo que o Evangelho não é suficiente. E Paulo, então, amados irmãos, escreve esta carta para repreendê-los, mas para pastoreá-los, para mostrar a eles que nada na vida do crente e nada na vida da igreja pode ocupar o lugar do Evangelho de Cristo. Nós precisamos, irmãos, estar atentos a isso. Porque quando você diz, eu tenho o Evangelho e mais alguma coisa para ser justificado, então você está dizendo que o Evangelho não é suficiente para você. O nosso grande problema com a igreja romana é que ela diz que a autoridade da igreja está nas escrituras e na tradição. Nós temos uma tradição como reformados que somos, mas a nossa tradição é subserviente às sagradas escrituras. Um dia eu ouvi um teólogo dizer, você não pode interpretar a Bíblia sem a confissão de fé. Na hora que ele disse isso, ele colocou a confissão de fé sobre as sagradas escrituras. Cometeu um erro terrível. Terrível. Pecou contra o Evangelho e contra o Senhor que o redimiu. Porque a própria confissão de fé, no seu capítulo primeiro, diz que a escritura nada se acrescentará. Ela é a autoridade que julga a igreja. E o cerne das sagradas escrituras, amados amigos e irmãos, é o Evangelho de Cristo Jesus. Nós defendemos nossos símbolos de fé. Eles são uma excelente explicação da doutrina das sagradas escrituras. Mas somente a palavra de Deus, cuja mensagem é o Evangelho de Cristo, é inspirada, infalível e inerrante. E conduz a igreja pelo caminho correto. E aponta a igreja para nosso grande Deus, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então Paulo escreve as igrejas da Galáxia, dizendo a elas que se elas quisessem, de fato, continuar caminhando com o Senhor, elas tinham que ser centralizadas no Evangelho de Cristo. E aqui então Paulo nos apresenta, neste capítulo primeiro de Gálatas, a glória do Evangelho. E ao olhar para o texto, a palavra do Senhor nesta manhã nos revela que a glória do Evangelho revela a sua mensagem. A glória do Evangelho revela a sua mensagem. Paulo começa, amado amigo e irmão, saudando aquela igreja. E quando ele saúda todas as igrejas nas outras cartas, ele começa mencionando características positivas das igrejas. A carta aos Gálatas é a única na qual ele não menciona nenhuma característica positiva. Porque quando você abandona o Evangelho, você não tem característica positiva nenhuma a mais. Porque você está acabando com o fundamento de tudo. Então, ao saudar essa igreja para revelar a mensagem do Evangelho, ele começa dizendo que ele é apóstolo. Eles precisam respeitar a autoridade que Deus constitui a ele. Ele diz, Paulo, apóstolo. E ele diz que não é apóstolo de moto próprio. Mas foi o Senhor que o chamou, ele diz, da parte de Deus. Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. E juntamente com ele, os irmãos que o acompanham no ministério, saúdam as igrejas da galáxia. Ele deseja que a graça do Senhor as alcance. Porque, amado irmão, graça é favor e merecido. É veículo da glória de Deus. É fonte de todas as bênçãos. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E ele, então, abençoa aquela igreja dizendo que quem recebe a graça de fora para dentro, de dentro para fora, vive em paz. E ele diz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E, a partir de então, já na citação, na saudação, ele começa a explicar o conteúdo do Evangelho. Então, com ele, nós aprendemos aqui, querido amigo e irmão, que a glória do Evangelho revela a sua mensagem. E ele começa, então, a apresentar a mensagem do Evangelho. Em primeiro lugar, ele apresenta quem nós somos. Se você olhar para o versículo 4, ele diz assim, o qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados. Nós somos pecadores. Ele, aqui, está citando antes o que ele vai citar lá na frente, quando escrever Romanos 3,11. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui ele está escrevendo mais cedo aquilo que ele vai escrever depois na carta aos Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele disse que nós andávamos segundo o curso deste mundo, debaixo da influência do príncipe da potestade do ar. E éramos filhos da ira. Então, querido amigo e irmão, a mensagem do Evangelho nos mostra quem nós somos. Mas, em segundo lugar, a mensagem do Evangelho nos mostra o que Cristo fez. Diz aqui o versículo 4, o qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados. Ele se entregou voluntariamente, amado amigo e irmão, para dar a sua vida na cruz, para apagar os teus horríveis, feios e tristes pecados. É o que Isaías profetizou 700 anos antes, olhando para frente, quando disse, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores, ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo voluntariamente deu a sua vida na cruz do Calvário, para receber a ira de Deus sobre si. O que você merecia sofrer no inferno, Jesus Cristo sofreu na cruz. A glória do Evangelho revela a sua mensagem, revela quem nós somos, revela o que Cristo fez por nós, e revela o que o Pai fez. O versículo de número 1 diz assim, Paulo apóstolo não da parte de homens, nem da parte de homens, nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Foi o Pai, por meio do Espírito Santo, que ressuscitou a Jesus dos mortos. No terceiro dia, quando o anjo do céu baixou e a pedra lhe rolou, o Pai, pelo Espírito, soprou e Cristo da morte se levantou. O Pai ressuscitou o seu filho. O Pai o exaltou. O Evangelho nos mostra que Cristo morreu para pagar os nossos pecados, mas a morte não pôde detê-lo. A ressurreição revela que ele é o Rei da Glória, o Todo-Poderoso Senhor, aquele que governa a sua igreja, aquele que conduz a nossa vida. A glória do Evangelho revela a sua mensagem, revela quem nós somos, o que Cristo fez e o que o Pai fez, mas revela também, queridos amigos e irmãos, o propósito da salvação. Olhamos para o versículo 4, ele diz assim, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Meus queridos irmãos, o nosso coração é pecador, é miserável. Nós amamos esse mundo muito mais do que deveríamos. Ah, querido amigo e irmão, e a Bíblia é clara ao nos dizer que o que há neste mundo é a concupiscência da carne, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida. E isso não procede do Pai, mas procede do mundo. João nos diz isso em 1 João, e diz que o mundo está passando bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá eternamente. Cristo morreu na cruz, a ideia do texto é para arrancar você. A palavra desarraigar traz a ideia de desenraizar você desse mundo maldito, do amor a esse mundo tão terrível. Cristo morreu para libertar você, amado irmão, de uma vida pecaminosa, de uma vida entregue a toda sorte de pecado. Cristo morreu para purificar você, para dar a você a bênção de ter uma nova natureza, e tendo uma nova natureza, você é uma nova criatura, e agora então você é desarraigado deste mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você está no mundo. Por isso João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você sabe que você não chegou em casa ainda. O céu não é aqui, meu querido amigo e irmão. Há muitos cristãos que querem fazer do céu aqui. Aí Deus tem que mandar uma pandemia do coronavírus para humilhar o mundo inteiro, com um vírus ínfimo que não se vê com um microscópio normal, mas para fazer a igreja entender que ela não chegou em casa ainda. Ela ainda não chegou em casa. Nós somos peregrinos aqui. Eu gosto muito daquela música do pastor de Asson Borges que diz assim, Somos estrangeiros, nossa casa não é aqui. Esse mundo não é nosso país. Somos forasteiros, somos viajantes. Nossa pátria é bem mais feliz. Você ainda não chegou em casa. Desarregue-se desse mundo. Cristo morreu na cruz para você deixar de amar o espírito pecaminoso deste mundo. Para ser cada dia mais e mais moldado à imagem de Cristo Jesus. Paulo nos apresenta a glória do Evangelho. E a glória do Evangelho está na sua mensagem que revela quem nós somos, o que Cristo fez, o que o Pai fez e o propósito da nossa salvação. Mas também, amado irmão, a glória do Evangelho se revela na sua mensagem mostrando a soberania de Deus na nossa salvação. Paulo diz ainda no versículo 4, o qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Você só foi salvo pela vontade soberana de nosso Deus e Pai. Você, por si mesmo, nunca, jamais, escolheria a Cristo Jesus. Você estava morto nos seus delitos e pecados. E morto não faz nada. Morto não fala. Morto não anda. Morto não crê. Foi por causa de uma eleição soberana de Deus que você foi salvo. Esse próprio apóstolo diz em Efésios 1, 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito da sua vontade. Se você está aqui, querido amigo e irmão, o apóstolo está dizendo que é segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Aleluia! Se você foi salvo, foi porque Deus te amou antes da fundação do mundo e te escolheu. Toda glória seja dada ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Que amor maravilhoso é esse que nos ama antes da eternidade, antes da criação deste mundo. Nós já éramos amados por nosso Deus e Pai. Toda glória seja dada a Ele. Mas ao nos ensinar a glória do Evangelho, nesse primeiro ponto, além de falar tudo o que falou, Paulo diz que o propósito dessa salvação é glorificar, glorificar a Deus. Diz o versículo 5, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém! Amém! O texto que eu citei de Efésios 1, 4 e 5 termina dizendo no 6, que Deus nos predestinou e nos escolheu para o louvor da glória de sua graça, a qual Ele nos concedeu gratuitamente, meu amado. Ah, querido amigo e irmão, como é que nós vamos reagir diante de um Evangelho tão maravilhoso, diante de uma salvação tão gloriosa? É somente fazendo como um apóstolo, dando a Deus toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém! Um dos cânticos tradicionais que a Igreja Evangélica canta no Brasil, que eu gosto, é aquele meu tributo. E o coro dele diz assim, Adeus seja a glória, vamos lá comigo? Adeus seja a glória, Adeus seja a glória, que por nós tanto fez. Foi na cruz que salvou-me, seu poder restaurou-me, Adeus damos glória, que por nós tanto fez. Glória ao Senhor, Adeus seja a glória pelos séculos dos séculos. A glória do Evangelho se revela na sua mensagem, não a mensagem tão maravilhosa como o Evangelho de Jesus. Pastor, que Deus continue a fazer do Senhor esse pastor centrado no Evangelho. Que Deus continue a fazer desta igreja uma igreja centrada no Evangelho. Quando Deus, irmãos, deu a essa igreja, há alguns anos atrás, um crescimento que só se explica com a ação sobrenatural do Espírito Santo, eu andava pregando em distintos lugares do Brasil e o povo ficava se perguntando, o que está acontecendo no Guaradois? Qual é o segredo? Eu falei, ele não tem segredo. Nós só precisamos pregar o velho, antigo e maravilhoso Evangelho. Deus faz a igreja dele crescer. Que Deus continue a fazer de vocês, cristãos centrados no Evangelho. Amém, meus irmãos? Vocês não precisam do Evangelho de outra coisa. Vocês já têm o maior de todos os tesouros, que é o Evangelho, que é a salvação, que é nosso próprio Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, hoje e para sempre. Amém. O Evangelho é glorioso, é incomparável. Por isso que Paulo chama os gálatas a se firmarem nele. E Ele continua a apresentar a glória do Evangelho. Em primeiro lugar, Ele diz que a glória do Evangelho se revela na sua mensagem. Mas em segundo lugar, Ele diz que a glória do Evangelho se revela na sua defesa. A glória do Evangelho se revela na sua defesa. Você vai prestar atenção comigo dos versículos de número 6 a 9. Paulo, ao defender o Evangelho aqui, amados irmãos, confronta os gálatas pela sua inconstância. Ele diz aqui a eles, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Paulo fica perplexo. Em outro momento da carta, Ele diz a eles que como pai na fé, como mãe espiritual, Ele está sentindo de novo por eles as dores de pão. É como se uma mãe parisse a mesma criança duas vezes. É isso que Paulo está dizendo. Ele está perplexo com o fato de que eles olharam para aqueles judaizantes e disseram não, vocês têm que seguir a regra tal para ser salvo. Você tem que seguir essa regrinha. Regrinha para isso, regrinha para aquilo, regrinha para aquilo outro. E Paulo diz, vocês estão loucos. Admira-me que vocês passaram tão depressa daquele que vos chamou da graça. É pela graça, não é pelas obras, não é por estereótipo, não é por regria, não é por fazer parte do grupinho neopuritano, neopentecostal, neopentecostal, não sei das quantas. É pela graça, mediante a fé em Jesus. O Evangelho é tudo que nós temos, amados irmãos. O Evangelho é o nosso maior tesouro, aqui, olha, admira-me que vocês já passaram tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro Evangelho. Paulo confronta a inconstância dos gálatas, a falta de conformação com o Evangelho, de satisfação no Evangelho, e de firmeza no Evangelho. E ao defender o Evangelho, além de confrontar a inconstância deles, ele reconhece o trabalho dos falsos mestres. Ele diz aí o versículo 7. Qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo, amados irmãos, que há pessoas que vão perturbar. A ideia da palavra perturbar, no grego, aqui, é agitar. Vão deixar você agitado. Vão falar para você que o Evangelho não é suficiente, que você tem que ter um outro estereótipo, que você tem que seguir várias regrinhas para você se aceitar diante de Deus e eles vão encher sua paciência, vão atrapalhar a sua vida. Eles vão perturbar você. Mas, mais do que isso, eles vão perverter o Evangelho. A ideia de perverter aqui, meu querido amigo e irmão, é alguém que vai ficar fazendo você girar para lá e para cá, rodando, 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 sem parar o tempo todo. Paulo diz, amado irmão, que quem não se satisfaz com o Evangelho atrapalha a igreja, perturba a vida da igreja, perverte o Evangelho e divide o povo de Deus. É por isso, amados irmãos, que nós não precisamos do Evangelho e de outra coisa a mais. O Evangelho é tudo o que somos. Deus se revela nesse livro. Nós podemos estudar as melhores explicações e obedecê-las, mas a autoridade suprema está neste livro. O Evangelho é o centro de tudo. O Evangelho é o centro da palavra de Deus. E aí Paulo, ao defender o Evangelho, ele revela mais uma vez a supremacia do Evangelho ao dizer o seguinte, no versículo 8 e 9, mas ainda que nós mesmos, um anjo vindo do céu, vos pregue o Evangelho, que valendo que vos temos pregado, seja anátema. Olha o que Paulo está falando aqui, irmão. Ele é autoridade. Ele é inspirado pelo Espírito Santo. O que ele escreveu é a palavra de Deus. Mas ele diz o seguinte, ainda que qualquer um de nós, os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, autoridades constituídas por Deus, embaixadores que falam em nome de Cristo, ou até um anjo do céu, já pensou uma grande autoridade espiritual. Se nós aparecermos aqui, ou um anjo do céu aparecer aqui, pregando outro Evangelho, que seja amaldiçoado. Se eu pregar outro Evangelho, que eu seja amaldiçoado. Se um anjo pregar outro Evangelho, que seja amaldiçoado. Se qualquer dos apóstolos pregar outro Evangelho, que seja amaldiçoado. Paulo está revelando a supremacia do Evangelho, irmão. Que ninguém deve mover o Evangelho, que ninguém deve mexer no Evangelho, que o Evangelho é o maior tesouro da igreja, o Evangelho é a salvação da igreja, o Evangelho é imutável. E para que a igreja entenda bem, ele reitera e repete, dizendo no versículo 9, assim como já dissemos, e eu agora repito. Se alguém vos prega Evangelho, que vá além do que recebeste, seja anátema. Querido amigo e irmão, Paulo ressalta, Paulo ressalta, a importância do Evangelho. No capítulo 2, ele vai contar para nós que quando ele era pastor auxiliar lá na igreja presbiteriana de Antioquia, foi convidado, pastor Fábio, para pregar o conferencista do momento. reverendo Pedro, Cefas, Simão, filho de João. E Pedro chegou ali, você sabe que a maioria da igreja de Antioquia é composta de crentes gentílicos, eles não são circuncidados. Mas há na igreja de Jerusalém um povo meio puro sangue que diz que para que você seja salvo, para que você seja crente, você tem que crer no Evangelho e ser circuncidado. E o grande pastor da igreja de Jerusalém é Tiago, irmão do Senhor Jesus, judeuzão puro sangue, mais tradicional, mas crente, homem de muita oração, muito piedoso. Mas alguns que eram discípulos de Tiago, que diziam que você tinha que crer no Evangelho, mas como bom judeu tinha que continuar seguindo a lei. E Pedro era o grande pregador, o conferencista do momento e foi pregar na igreja de Antioquia. E como toda a igreja presbiteriana, que pena que nós estamos na pandemia, gostam muito de comer, depois da conferência de Pedro, houve uma almoção naquela igreja. E Pedro sentou na mesa com os irmãos gentílicos, conversou, deu risada, bateu papo, contou a história de pescador. E de repente, irmãos, no meio daquela comunhão, chegaram os representantes de Tiago, lá da igreja de Jerusalém. E quando eles chegaram, Pedro olhou para o lado, olhou para o outro assim, levantou da mesa dos cristãos gentios e fingiu que nem conhecia os irmãos. Ele falou assim, porque judeu não se junta com gentio. Só que o evangelho quebrou essa bobeira, irmão, essa palhaçada. Mas Pedro foi lá para o outro canto e ficou só no meio dos judeus. E Paulo só filmando aquele negócio, só olhando, sabe? E aí, de repente, então, Barnabé, o pastor titular da igreja reverendo, ficou tão assim, meu Deus, porque Barnabé é parente de Pedro, é filho na fé de Pedro. E aí Barnabé ficou, vou ou não vou. E aí ele falou assim, meu pastor abandonando as ovelhas, porque era judeu, não sei o quê. E aí Paulo se levantou, vamos parar com essa palhaçada aqui. O que é que é isso, Pedro? Você é judeu e se comporta como gentil. Como é que você exclui os irmãos gentios? Você está crucificando de novo a Jesus. Nós, judeus, sabemos que a lei não nos salvou. E aí ele diz, porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, eu estou crucificado com Cristo. agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a cruz de Cristo. Me glorio no Evangelho. Se alguém crê em Jesus e faz parte da igreja de Deus, isso é nosso irmão, isso é nossa família, nós temos que amá-lo e abençoar a vida dele. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não fazemos parte do grupinho A, do grupinho B, do grupinho C. Nós somos a igreja de Cristo Jesus, comprada pelo seu sangue. A ele toda a glória. Que nós sejamos sempre zelosos, irmãos, em defender esse evangelho maravilhoso. pastor, o que eu preciso saber para defender o evangelho? Conhecê-lo muito bem. Aqui na nossa igreja há funcionários de bancos. E os melhores bancos do mundo quando treinam seus caixas para que eles descubram notas falsas, eles botam os caixas para olhar dezenas, centenas de vezes qual é a nota verdadeira. E eles contam, olha, observa, observa um, observa duas, observa três, observa dez. E depois quando eles observam centenas de vezes a nota verdadeira, quando a nota falsa cai na mão deles, eles reconhecem. Se você se enche do evangelho verdadeiro, o Espírito Santo vai te capacitar para repreender o falso. Quando alguém vier dizendo você tem que dar cem para receber mil, você vai ouvir. Quando alguém vier dizendo para você, não, você não precisa só de Cristo, você tem que seguir tal regrinha, tal regrinha, tal regrinha, você vai parar essa pessoa na hora. É conhecendo o evangelho verdadeiro que você repreende o falso. É conhecendo o evangelho de Cristo que você, de fato, querido amigo e irmão, está preparado para ser uma benção, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Judas, irmão do Senhor Jesus também, na sua carta, versículos 3 e 4, diz assim, Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponderme convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi por todas entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Irmãos, Jesus é tudo que nós temos. Ele é o nosso maior tesouro. O evangelho é um corpo de verdade no qual nós cremos, mas o evangelho é muito mais mais do que isso. O evangelho é uma pessoa e o nome dela é Jesus. E crendo nessa pessoa é que nós recebemos de graça a salvação. E crendo nessa pessoa é que nós nos relacionamos com Deus, o Pai. Cristo é o mediador da nova aliança. Preste atenção, todas as vezes que Deus se revela nas escrituras é através de Cristo. Quem apareceu na sarça a Moisés foi Jesus. Quem apareceu na porta da casa de Abraão foi a segunda pessoa da trindade. Quem Isaías viu sentado sobre um alto e sublime trono foi Jesus. As escrituras nos ensinam isso. É impossível se relacionar com Deus com base na sua justiça, com base na sua intelectualidade, com base na sua capacidade. Você só pode se relacionar com Deus por meio da mediação de Cristo Jesus que morreu na cruz para te salvar. Portanto, pare de andar atrás de regrinhas e aprofunde o seu relacionamento com Cristo porque foi Ele que morreu na cruz para te salvar e pagar os seus pecados. A glória do Evangelho se revela na sua mensagem. A glória do Evangelho se revela na sua defesa. Você está afirmado no Evangelho de Cristo? Você sabe diferenciar o Evangelho verdadeiro do Evangelho falso? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus faça de cada um de nós verdadeiros defensores do Evangelho de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém! Mas o texto da Palavra de Deus tem mais para nós dessa manhã. Ele nos apresenta a glória do Evangelho. Em primeiro lugar, a glória do Evangelho se revela na sua mensagem. Em segundo lugar, a glória do Evangelho se revela na sua defesa. Mas em terceiro lugar, o texto nos diz que a glória do Evangelho se revela na sua origem. Paulo diz o seguinte, versículos 10 a 12. Eu vou ler o 10, a igreja o 11, nós todos o 12. Vamos lá, todos comigo. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo? Vocês o 11. Porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas diante de revelação de Jesus Cristo. Meu querido amigo e irmão, alguém podia dizer, Paulo está duro demais. Ele tinha que pregar uma mensagem mais dócil, para afagar o nosso coração, para nos abençoar, para nos fazer se sentir abraçados com essa mensagem. Paulo chega reverendo com os dois pés no peito, diz assim, tornei aí! Porventura, procuro eu agradar a homens? Procuro o favor dos homens ou de Deus? Eu estou procurando agradar a homens, mas ele diz, se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Paulo diz, eu não vou abrir mão do evangelho para agradar vocês. Eu tenho que agradar a Deus, porque se eu começar a agradar a homens, eu não sou servo de Cristo. Quem quer agradar a todos, amados irmãos, não agrada ninguém. Quem quer agradar a um, agrada aqueles que são de Deus. É assim que funciona. Quem quer agradar a todos, não agrada ninguém. Quem agrada a um, agrada também aqueles que são de Deus. pois João diz no capítulo 8 que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem rejeita a palavra de Deus é porque não é de Deus. É simples assim. A Bíblia é clara. E aí Paulo, então, vai nos revelar a origem desse evangelho. Ele nos mostrou a prioridade dele e ele diz, eu quero contar para vocês que o evangelho que eu anuncio não é segundo o homem. E aí ele conta para eles que como apóstolo ele não recebeu o evangelho de ninguém, mas mediante revelação de Jesus. Você se lembra naquele dia que ele está indo para Damasco com cartas do sumo sacerdote para perseguir os cristãos. Brilhou aquela luz gloriosa nos céus. Ele caiu por terra e ficou cego e ouviu o Senhor dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz, quem és tu, Senhor? Reconhecendo que Jesus já era o Senhor da vida dele, Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura a coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Entra na cidade, eu vou te dizer o que você precisa fazer. E ali aquele homem soberbo, irado, foi jogado no chão e agora está humilhado e entendeu que aquele Jesus a quem ele perseguia é o seu Senhor e Salvador. Paulo revela, amado irmão, que o evangelho não veio de homem. Ele não recebeu o evangelho de homem algum. O evangelho veio de Deus, veio de Jesus. E essa palavra que chegou na sua mão, meu querido amigo e irmão, ainda que tenha sido instrumentalizada pela inspiração do Espírito Santo, ela não veio de homem. ela veio de Deus. Eu gosto muito daquela frase de Lutero que ele diz o seguinte, você vem à igreja no domingo, você vê o pastor, você ouve o pastor, você ouve a voz do pastor, mas quem está falando com você não é o pastor. Quem está falando com você é o próprio Senhor. Quando a Bíblia é pregada com fidelidade, querido amigo e irmão, quem está falando com você não é o pastor Fábio, não é o pastor Robson, é o Senhor Jesus. na igreja reformada nós acreditamos que a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Se ela é pregada com fidelidade, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, Deus está falando com a igreja e ela precisa ouvir a voz de Deus. O evangelho não é do homem. É por isso que nessa igreja o centro do culto é a palavra, porque Cristo se revela na palavra. eu gosto daquela figura de Jesus em Apocalipse que ele diz que ele caminha no meio dos candeiros de ouro. E eu às vezes imagino, amado amigo e irmão, que quando nós começamos a pregar é Jesus que se levanta do livro e começa a andar na igreja. E o pastor vai falando e ele vai se aproximando de você e olha para você e vai aplicando a mensagem no seu coração e ao mesmo tempo ele está aqui ao lado do pastor conduzindo o pastor na palavra do Senhor para abençoar a sua vida e alimentando você. Paulo diz que o evangelho veio do céu. A glória do evangelho querido amigo e irmão está na sua origem. Você lembra daquele dia que Jesus estava na região da Cesareia de Filipe e ele perguntou para os discípulos quem vocês acham? Quem os homens andam dizendo que eu sou? Alguns disseram para ele assim irmão Patrícia ah, o senhor é João Batista que reencarnou? O senhor é Elias ou outro dos profetas? Mas e vocês? O que vocês acham que eu sou? E Pedro diz tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. e ele fala bem-aventurado és tu Simão filho de João Simão Barjonas porque não foi carne nem sangue que tu revelou mas meu pai que está nos céus. Se você está no evangelho querido amigo e irmão não é por causa da sua beleza não é por causa da sua intelectualidade não é por causa da sua capacidade foi Deus que abriu o seu entendimento e revelou o evangelho no seu coração. o evangelho a sua salvação veio de Deus aleluia é por isso que você não pode perder lá porque você não pode perder algo que você não conquistou. o evangelho veio de Deus louvado seja Deus a glória do evangelho revela a sua origem continue firme continue vindo no domingo ouvir a exposição fiel das escrituras continue estudando a palavra continue firmado nesse evangelho maravilhoso não tem erro ele veio de Deus ele é uma benção para a sua vida mas em último lugar nessa manhã que eu conheço o seu estômago aí já está pastor está na hora de fazer o almoço pastor daqui a pouco hoje tem dois cultos à noite a glória do evangelho além de revelar a sua mensagem além de revelar a sua defesa e além de revelar a sua origem a glória do evangelho revela o seu poder a glória do evangelho revela o seu poder e ao revelar o seu poder amados irmãos nós vemos que Paulo nos dá o testemunho da sua conversão e aí ele nos diz aqui no capítulo nesse quarto ponto nos versículos 13 e 14 ao apresentar o poder do evangelho que o evangelho revela quem nós éramos ele revela quem ele era versículos 13 e 14 eu vou ler o 13 igreja 14 porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava vocês o 14 o evangelho revela quem nós éramos antes de Cristo o poder do evangelho a glória do evangelho está no seu poder Paulo está dizendo quem ele era antes de Cristo ele diz aqui vocês ouviram do meu proceder no judaísmo parem de seguir judaísmo eu já falei que isso não vale nada eu já passei dessa fase é isso que ele está dizendo o meu proceder outrora no judaísmo eu perseguia a igreja de Deus eu era tão zeloso que eu perseguia a igreja eu a devastava Paulo lembra que nos tribunais quando era necessário votar cristão morre ou não morre ele levantava a mão e os cristãos morriam você lembra do primeiro mártir da história da igreja cristã foi apedrejado na frente de Saulo e jogaram as roupas de Estêvão aos pés de Saulo ele ali recolheu as vestes julgando cultuar a Deus quando martava o primeiro mártir da igreja cristã Paulo antes de Cristo é um legalista um assassino ele diz aqui na minha nação quanto ao judaísmo eu me avantajava a muitos da minha idade ou seja ele era o primeiro aluno da classe da classe de Gamaliel Gamaliel era neto do grande rabino rileu uma das maiores tradições da interpretação da hermenêutica e da teologia judaica e Paulo foi educado na melhor escola do judaísmo mas ele era um legalista assassino porque não cria em Cristo Jesus ele disse que ele era extremamente zeloso da tradição de seus pais ele reconhece então que ele confiava na sua própria justiça e era um pecador que não tinha Cristo e perseguiu a igreja de Deus o evangelho então com seu poder mostra quem nós éramos antes de Cristo mas ao revelar o poder do evangelho o evangelho mostra o que Cristo fez por nós então quem nós éramos antes de Cristo em segundo lugar ao aprender o poder do evangelho nós vemos o que Cristo fez por nós versículos 15 e 16 olha aí comigo leu comigo 15 e eu leio o início do 16 vamos lá quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça a prove de revelar seu filho em mim eu acho essa expressão simplesmente maravilhosa Paulo diz aqui Paulo não cessa de voltar na doutrina da eleição ele diz quando aquele que me separou antes de eu nascer me chamou pela graça ele é salvo pela graça mediante a fé não é porque ele era um grande judeu ele diz no dia em que o senhor o chamou o senhor disse Saulo, Saulo por que me persegues enquanto o senhor pregava a palavra para ele o chamava aí eu fico maravilhado com essa expressão aqui do 16 a prove a ele revelar seu filho em mim quando ele disse respondendo a Saulo Saulo por que me persegues ele disse quem és tu senhor Jesus disse eu sou Jesus o nome Jesus significa Yavé que salva eu sou Yavé salvador a quem tu persegues e Paulo naquele momento foi regenerado o Espírito Santo semeou nova vida no coração dele ele nasceu de novo Cristo foi revelado dentro do peito dele você já parou para pensar que se você é salvo a prove a Deus revelar o filho dele em você Deus te deu uma nova vida você nasceu de novo de novo tem uma natureza do Espírito Santo e o filho de Deus se revelou no seu coração que benção maravilhosa irmão Paulo está dizendo que ele ouviu o evangelho da boca de Jesus ele creu e ele nasceu de novo Jesus habita dentro dele aleluia é isso que aconteceu com você o evangelho mostra que o senhor te chamou te deu a benção de nascer de novo e fez de você uma nova criatura você já não é mais aquela pessoa algum tempo atrás eu lia um livro do reverendo Kevin De Jong chamado Brecha na Santidade e aquele livro contava a história de um jovem rapaz que antes de vir a Cristo vivia na prática da homossexualidade e ele foi convertido ao senhor mas ele tinha aquela tentação e ele estava sendo discipulado pelo pastor da igreja e já servia na liderança da igreja um dia o diabo atormentou e ele ligou para o pastor dele e falou assim pastor eu estou ligando para o senhor para dizer que a tentação está muito grande eu estou indo para a boate gay agora e o pastor falou para ele você não vai porque esse já não é mais você você não é essa pessoa se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram tudo se fez novo e o rapaz não foi porque ele não era mais aquela velha pessoa Cristo nasceu nele ele é nova criatura amém meu irmão lembre-se de quem você é lembre-se do que Cristo fez por você lembre-se de que Deus revelou o filho dele dentro de você quando você nasceu de novo lembre-se do que Cristo fez por você ele te chamou pelo evangelho ele te deu nova vida mas querido amigo irmão o texto nos mostra revelando o poder do evangelho quem nós éramos antes de Cristo o que Cristo fez por nós e quem nós nos tornamos depois que viemos a Cristo Paulo vai dizer isso aqui até o final agora quando Jesus foi revelado nele ele diz no versículo 16 para que eu pregasse entre os gentios sem detença não consultei carne e sangue nem subia Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim apóstolos antes de mim mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco então ele foi convertido em Damasco pregou foi para a Arábia lá onde ficou isolado com Jesus estudou o evangelho e voltou para Damasco e teve um ministério de três anos e ele disse e eu não consultei apóstolo nenhum ele disse eu era um perseguidor da igreja agora eu sou um pregador do evangelho eu era alguém que odiava Jesus ele revelou o filho em mim eu fui transformado por ele e agora eu sou um mensageiro do evangelho e eu não pedi autorização para Pedro nem para Tiago nem para ninguém porque foi o senhor que me chamou ele mudou a minha vida e agora eu vivo para pregar o seu evangelho e ele disse que a sua transformação foi tão impactante foi tão poderosa que gerou um grande testemunho para as igrejas do mundo antigo ele disse que passaram três anos somente depois de três anos que ele foi a Jerusalém se encontrar com Cefas que é Pedro e ele passou quinze dias com Pedro ali e conheceu além de Pedro somente Tiago irmão do senhor Jesus a igreja tinha medo a igreja estava achando que Paulo estava armando para pegar todo mundo e aí então ele colocaria aquele povo lá na muralha do muro das lamentações e fuzilaria com flecha né aquele povo ali então todo mundo ficou com medo mas Barnabé foi na frente apresentou ele para Pedro e para Tiago e ele passou quinze dias com eles ele conta para nós aqui e aí então ele disse que saiu dali foi para as regiões da Síria e da Silícia a sua cidade Tarso onde ele passou onze anos no isolamento no quebrantamento na humilhação voltando a Jerusalém somente onze anos depois e aí ele disse que não era conhecido das igrejas da Judéia que estavam em Cristo mas olha o testemunho eles ouviam somente dizer que aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que outrora procurava destruir e glorificavam a Deus a meu respeito Paulo ensina para mim para você aqui irmão rapidamente para a gente avançar mais o que o poder do evangelho faz na nossa vida e como qualquer um de vocês que está aqui pode pregar o evangelho ele diz quem eu era antes de Cristo o que Cristo fez por mim e quem eu me tornei depois que Cristo me salvou qualquer um é capaz de falar isso então você tem que tomar vergonha na cara e parar de ser 007 espiritual parar de ser agente secreto de Jesus parar de se envergonhar do nome do Senhor porque se você foi verdadeiramente transformado se o Filho de Deus foi revelado em você se você foi chamado pela pregação das escrituras se você é nova criatura se a salvação é a maior bênção que você recebeu você não vai deixar de falar daquilo que viu e ouviu você será capaz de dizer quem você era antes de conhecer Jesus o que Cristo fez por você e quem você se tornou depois que conheceu a Cristo qualquer um de nós amados irmãos é capaz de falar isso o reverendo Ronaldo Lidório conta que ensinou um menininho de Londres a falar isso para os seus amigos e seis meses depois o pai daquele menino escreveu para o reverendo Ronaldo na África que aquele menino já tinha sido usado para levar seis coleguinhas para a igreja e daqueles seis que tinham ido quatro famílias inteiras estavam indo para a igreja porque um menino de oito anos resolveu falar quem ele era antes de Cristo o que Cristo fez por ele e quem ele se tornou depois que Cristo entrou na vida dele se um menino de oito anos é capaz de fazer isso você não é capaz? quais são as implicações práticas dessa exposição para nós como seremos uma igreja que se deleita na glória do evangelho em primeiro lugar devemos crer somente na mensagem do evangelho não coloquemos nossa tradição no lugar dele senão nós nos tornaremos legalistas e abandonaremos o evangelho de Jesus segundo lugar devemos defender a igreja de falsos evangelhos como? anunciando com fidelidade a palavra de Deus anunciando o verdadeiro terceiro lugar devemos testificar acerca do evangelho do que o evangelho fez em nós a todos aqueles que nos conhecem a nossos filhos a nossos pais a nossos vizinhos a nossos colegas de universidade a nossos colegas de trabalho a nossos amigos das mídias sociais que hoje no aniversário da IPG2 você tome uma decisão você diga eu vou mudar de vida Cristo é o meu maior tesouro e eu vou sair daqui e eu vou começar a dizer para todo mundo quem eu era antes de Cristo o que ele fez por mim e quem eu me tornei depois que Jesus entrou na minha vida amém meu irmão? não se envergonhe de Jesus eu e você não podemos nos envergonhar do evangelho porque como Paulo disse eu não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego que Cristo Jesus seja sempre o maior amor da sua vida que você saiba que você não é nada sem Jesus que você se lembre que nunca ninguém amou você como Jesus te ama que você se lembre que Jesus é o maior amor da sua vida que você só pode ser o marido que deve ser se Cristo for a primeira pessoa na sua vida que você só pode ser a esposa que deve ser se Cristo for o maior amor da sua vida que você só pode ser o pai que tem que ser se Cristo for a primeira prioridade na sua vida que você só pode ser o filho que deve ser se Jesus for o maior amor da sua vida nunca ninguém amou você como Cristo te ama então se arrependa dos seus pecados nessa manhã, de trair o Senhor Jesus de não amá-lo, de não ouvir a sua palavra, de não buscá-lo em oração, de não falar dele de não fazer dele, a primeira prioridade da sua vida que Deus te visite com arrependimento em nome de Jesus que a sua vida seja centralizada no Evangelho que você viva todos os dias da sua vida, pra honra e pra glória pro nome de Jesus, amém nós vamos orar a Deus nessa manhã, pedindo a Deus que nos dê a bênção e ter uma vida centralizada no Evangelho nós vamos orar com o presbítero Everson, diácono Gustavo e reverendo Fábio oremos ao Senhor querido Deus Deus que é grande diante de uma palavra como essa Deus, a gente se vê tão pequeno a gente se vê tão distante do Senhor pelo nosso pecado pela nossa limitação da carne mas é maravilhoso Deus saber que mesmo o Senhor sendo grande demais e a gente pequeno demais o Senhor nos mandou teu Filho querido e amado Deus pra espreitar Deus essa distância que era grandiosa demais em função do pecado eu só tenho Deus a te agradecer pela obra grandiosa do nosso Senhor Jesus Cristo que é o centro da nossa vida é o centro do universo é por meio do teu Filho amado do teu Filho querido santo precioso unigênito que nós Deus não permanecemos nessa guerra que nós iniciamos contigo Deus lá no jardim mas Deus o Senhor sendo bondoso misericordioso justo o Senhor entregou teu Filho na cruz em favor de cada um de nós e em favor de mim também Deus eu te louvo pela preciosidade da tua palavra palavra essa Deus que é viva palavra essa Deus que nos confronta que nos alimenta que nos mantém eu sou grato a ti Deus por essa palavra que tem guiado a minha vida da minha família da minha igreja Deus da nossa nação obrigado Deus pelo teu povo que reconhece Senhor a verdade das escrituras Deus que diante de uma mensagem como essa confrontadora não há Deus outra decisão a ser tomada a não ser Deus falar do teu nome para todos que passaram o nosso caminho mostrando Deus a nossa limitação em função do pecado mostrando Deus a grandiosa obra de Cristo na nossa vida e revelando Deus a transformação que o Senhor fez em cada um de nós Pai Deus se nos faltar muitas vezes palavras que a gente Deus pregue o teu evangelho por meio das nossas ações por meio daquilo que o Senhor tem nos ensinado por meio das escrituras pelas boas obras mas que Deus a gente não pare de falar porque também por meio da palavra o teu evangelho Deus ele é plenamente alcançado obrigado Senhor pela grandeza de Cristo na nossa vida essa é minha oração em nome de Jesus Amém Pai querido queremos ó Deus te agradecer pela oportunidade singular de ouvir a tua palavra e de ser encorajado pelo Senhor a seguir falando do teu evangelho ó Pai Pai tem misericórdia de nós que estamos vivendo tempos tão diferentes ó Pai tempos em que estamos passando muito tempo nas nossas casas com as nossas famílias tempo bom esse ó Deus com as nossas famílias mas que às vezes nos afasta dos nossos vizinhos nos afasta dos nossos colegas de trabalho nos afasta da nossa família expandida ó Deus tem misericórdia de nós e nos ajuda ó Pai a contar pra eles como temos vivido vivido diante do Senhor ó Deus nos ajuda a falar da tua palavra nos ajuda ó Deus a contar quem nós éramos o que o Senhor tem feito nas nossas vidas como o Senhor nos transformou e como o Senhor ó Pai pode transformar a vida dos nossos colegas dos nossos vizinhos dos nossos colegas do trabalho dos nossos amigos da nossa família Pai nos incentiva nos motiva a levar ó Deus o teu evangelho pra todo mundo nós aqui no Brasil podemos falar da tua palavra nós aqui no Brasil podemos ler a tua palavra livremente ó Pai não nos deixe desperdiçar essa oportunidade e nos ajuda ó Pai a levar tua palavra aonde o teu evangelho ainda é pequenininho ó Deus aonde tem muitas pessoas que não te conhecem ou que não conhecem ninguém que te conheça ó Pai leva o teu povo ó Deus pra falar da tua palavra e pra transformar esse mundo com o teu evangelho que não usemos estratégias mirabolantes que não usemos textos prontos ó Pai mas que vivamos uma vida diante do Senhor e que preguemos somente o evangelho do Senhor em todos os lugares desse mundo até que o Senhor venha no nome de Jesus ó Pai amém convido a congregação a se colocar em pé nós vamos cantar um hino pedindo ao Senhor Deus que fortaleça a igreja o hino do Inário Novo Cante an �